Olha, muita gente viajou pra curtir o carnaval e deixou pra retornar agora hoje de manhã pra casa, não é? Eu tô com o Austin Luiz, ele mostra pra gente aqui como é que foi esse retorno. É isso, Austin? WL! Quarta-feira, aqui na BR-230 e BR-101. As pessoas que foram pro interior do estado para se divertir no carnaval, no retorno desta quarta-feira de cinzas, tiveram que enfrentar uma lentidão, mas sem nenhuma complicação no trânsito. A Polícia Rodoviária Federal, em todo o percurso, estava orientando os motoristas pra que evitem determinados tipos de acidentes. Aqui mesmo na BR, não foi registrado ainda, nesta manhã, nenhum acidente grave que pudesse ocasionar essa lentidão. Apenas os números de veículos que foram pro interior do estado e outras regiões para passar o carnaval. Aqui na passarela da BR-230, dá pra perceber a movimentação de veículos com trânsito quilométrico. Vai aqui do posto da Polícia Rodoviária Federal, até mesmo na entrada de Santa Rita. Com essa movimentação lenta das pessoas que estão retornando do carnaval em 2023. Aí já tem gente voltando, né? Daqui pra cinco horas da tarde vai estar a movimentação. Porque muita gente voltou de manhã, que ia trabalhar agora de meio dia. Tem gente que só vai trabalhar amanhã, sabe como é que é? Aí deixa pra voltar, diz, olha, vou deixar a BR ficar mais, um pouquinho mais livre, vou deixar o trânsito diminuir, porque olha só o engarrafamento. Aí tem gente que vai deixar pra sair, vai viajar às cinco horas da tarde, outros vão deixar à noite, ficar mais tranquilo, né? Então, mas é isso aí. Mas a movimentação vai ser o dia todo. Uma movimentação constante.